Olha esse cara jogando, depois de ele ter ficado 1 barra 9, todo mundo full build, olha esse cara jogando LOL A Fiora não tinha nada, nada Olha o que esse cara vai fazer agora, velho Ele tinha flash ainda, olha o que esse cara vai fazer Olha o que esse cara jogando, olha o que esse cara jogando